Música Música É, vamos mudar de canto pra ver Música 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 Mais outro Paraquedas ai Música 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 Pois é Tem pescador ali Espantando os peixes tudo com esse bargamotor dele ali Olha, eu disse que Eu disse que bateu um trem ai galera Vamos ver Não foi nada ai Tava, tava, tá remendada né véi Música Mais uma saiu ai pra nós Poder registrar pra vocês Aqui no nosso canal Música Olha galera, uma árvore centenária Só de estar dentro d'água aqui já tem já uns Quase 60 anos Não tem mais né não? Rapaz, tem tempo Quando o açude encheu Era uma floresta Hoje você vê ai que tá E é uma madeira que Quase 60 anos que tá ai E tá ai forte ainda É a famosa Brauna Música 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 O cara vai direto pro rio com aquele barco a motor O que é esse cara, não? Eu não conhecia, não Tá parecendo o barco de neuzinho de Papu É É o cinza e o agosto do barco é pequeno Pois é Rapaz, quem é que fala com a tilapa dessa já é adulta, né moço? Já reproduziu, já pintou certo já E não cresce A garrafa tem um saco de algar direito? Não, você pegou o risco dela e vai embora, é uma atrás da outra Peixe setado, né moço? Eu vejo que começa a bater a maré de frente A garrafa tá caindo boa, só não tá Não tá vindo peixe porque não quer, né? O pescador, o Leleu, aquele meio, tava ali em cima na esquina Tava na esquina aqui lá, ele descendo E com esse negócio de... o assunto entrou uma aguinha aí A tilapa vai engordar Aí galera, tá gostando? Deixa o like Inscreva Não deixe de não se inscrever no nosso canal Queremos bater a meta de 20 mil inscritos ainda esse ano Aí, veio uma buchudinha aí, ó Olha elas Pisacão Pode crer, ó, véi Rapaz, quem... quem era daqui hoje mora em São Paulo, véi E era pescador Eu falo que teve uma vez que eu tava em São Paulo Tinha quase 3 anos que tava morando em São Paulo, né? Tava, tá? Aí minha mãe levou lá Uns 5 quilos de tilapa pra mim, moço Cê tá doido, moço E fritei, e cozinhei, moço Nada melhor, viu? Boa, bom demais Lá, lá tinha muito peixe bom, mas assim, não chegava nem perto os nossos Aí galera, daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha no rio ali Às vezes o que que tem pra nós lá Tá subindo muita piaba Vamos arrumar a rede E vamos dar uma tarrafada, umas tarrafadas lá com uma tarrafada de piaba Vê se nós pegamos os dois aqui de piaba lá Vamos mostrar pra vocês É Bora pegar O litão rosado, ó Tirar a água do barco é bom demais O litó Olha elas Duas, Léo Aê galera, ó Duas rosonas aí Tirar a água rosa Tirar a água rosa Quando chega na Chega a ficar rosa Já é adulta Não adianta a galera ficar falando Que a gente pega peixe pequeno Não sei o que Ó galera, o peixe não cresce não Qualquer dia eu vou gravar um vídeo aqui Explicando pra vocês A cerca dessas tilapas não crescer Dá pra você ver aí, ó Poucas tarrafadas, Léo já Aí com umas Umas dez aí no balde já Eu tô sentindo aqui A falta é do cochilo, Léo Depois do meio-dia Cheguei na feira Todo dia eu puxo uma paia Depois do meio-dia Não, não volto não Só volto dia de faxina pesada Eu tô Eu tô No lugar No cápio Tem que só volto Eu vi No cápio, você Eu volto duas Galera, vou mudar de lugar Daqui a pouco E de volta Esse toquinho é chato, né A parte lá pra bater O calforo, galera Mas galera Tô chegando aqui Próximo do rio A água já começou A água já começou a ficar Um pouco escura, né Suja, né Aqui é a boca do rio Choveu bastante ontem E hoje amanheceu Entrando água no açude Um pouco eu vou arrumar Um pouco eu vou arrumar a rede Mais leio aí Pra ver se pega Algumas piaba As piaba adora água nova Tá muito suja Mas não tá batendo piaba, né Mas ainda tá batendo Umas duas em cima da água Tem que pegar com o matar, né Olha, galera A água já mudou de cor 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 E aí 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 E aí